Os kituts da Dona Benê, sopa de batata doce com frango. Ingredientes, 370 gramas de peito de frango cortado em cubos e temperado, 270 gramas de batata doce cortada em rodelas, 70 gramas de macarrão padrinosso, 30 gramas de bacon, sal a gosto, orégano a gosto. Coloque na panela de pressão a batata doce, a água e leve para cozinhar durante 15 minutos após a pressão. Coloque o frango na panela de pressão, acrescente a água e leve para cozinhar 15 minutos após a pressão. Após 15 minutos, desligue o fogo e tire a pressão das panelas. Retire a batata doce, coloque em um refratário e deixe esfriar para tirar a casca. Retire o frango e reserve o caldo. Amasse a batata com um garfo e reserve. Desfie o frango cozido. Coloque o bacon na panela aquecida e frite. Acrescente o frango. Misture. A batata doce amassada. O caldo do frango e misture. Coloque sal a gosto. Orégano a gosto. Misture. Acrescente o macarrão. Feche a panela e cozinhe por 3 minutos após a pressão. Após 3 minutos, desligue o fogo e tire a pressão da panela. A sopa está pronta. É só servir. Agradeço a todos os inscritos no canal. Conto com o apoio de todos para que o canal continue crescendo. E cada vez mais receitas novas para você aproveitar no seu dia a dia. Curta o nosso vídeo. Deixe os seus comentários. Obrigado. Curta o nosso vídeo.